Olá, bom dia. Daremos início à oitava sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Sorteio sonalizado de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.0007.32.2022.17. Revisão do submódulo 12.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET. Revisão periódica das receitas de geradoras. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. O item 2 será distribuído com a inenção ao processo 48.500.0006892.2022.61. Sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 48ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de anunciação anel nº 18. O item 2 é o processo 48.500.0009.34.2023.31. Estabelecimento dos limites para indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, da RGE Sul, distribuidora de energia SA, RGE Sul, para os anos de 2024 a 2028. Esse, então, foi o diretor Elvio. Item 3. Processo 48.500.0009.33.2023.97. Requerimento administrativo protocolado pelo Grupo Energiza, com vistas à aplicação de método alternativo para definição das perdas técnicas regulatórias das distribuidoras formadas pelo agrupamento das concessionárias Energiza Paraíba e Energiza Borborema e Energiza Minas Gerais e Energiza Nova Friburgo. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. Item 4. Processo 48.500.007.884.2022.32. Recurso administrativo interposto pela AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. em face do Alto de Infração nº 60.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 5. Processo 48.500.0086.96.2022.21. Recurso administrativo interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A. Copel GT. Em face do Alto de Infração nº 70.2022, lavrado pela SFG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 6. Processo 48.500.006.802.2022.32. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá. em face do despacho 3.452.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. O item 7 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0049.24.2010.51. Sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na sétima sessão pública ordinária de distribuição de processo 2023, tendo em vista o artigo 4º do inciso 1º da norma de agoniação, o número 18. O item 7 é o processo 48.500.0049.24.2010.51. Pedidos de reconsideração interposto pelas empresas Faro Energy, KWP Energia, GD Solar Holding, Casa Forte, Órigo, Mori, Solar Grid Canadian e Instituto de Energia Limpa e Nel, em face da resolução normativa 1059.2023. Esse, então, foi o diretor Fernando. Item 8. Processo 48.500.0049.59.2021.42. O diretor Ricardo Lava Lato Tilly não participou do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agoniação anel nº 1. E o assunto é o pedido de reconsideração interposto pela Força e Luz, Coronel Vivida, Vivida, né? LTDA em Forcel, em fase da resolução homologatória 3096-2022. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. O item 9 será distribuído por conexão aos processos 48.500.0023.26.2019.85, 23.20.2019.16 e 23.15.2019.03, sorteados ao diretor Ricardo Lava Lava Lato Tilly, na sexta sessão de sorteio público-ordinário de 2023. Tendo em vista o sorteio 4º da norma de agoniação anel nº 18. O item 9 são os processos de mesmo número... Ah, não, são outros números. Processo 48.500.0023.17.2019.94, 23.24.2019.96, 23.25.2019.31, requerimento administrativo protocolado pelas empresas Usina de Energia Fotovoltaica Solar do Sol 456SA, com vistas ao reconhecimento de exclusão de responsabilidade pelo atraso na implantação das Usinas Fotovoltaicas Lar do Sol 2, 8 e 10. Esse, então, foi o diretor Ricardo. Item 10. Processo 48.500.0010.81.2023.55. Descumprimento de cláusula de contrato de energia de reserva da Central Geradora Solar Fotovoltaica Machadinho, otorgada a energias de Machadinho 1 SPLTDA. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo Laborato Tini. Item 11. Processos 48.500.0035.28.2021.69. E 35.29.2021.11. Autorização para ONSUNA Energia de Participações LTDA, Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Alto São Francisco, 17.18. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 12. Processos 48.500.0064.48.2013.55. Autorização para Helios Projetos de Energia Solar LTDA, Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Helios 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 13. Processos 48.500.0025.33.2019.30.25.34.2019.84. E 25.35.2019.29. Autorização para Atlas Brasil Comercializadora de Energia LTDA, Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Casablanca, 7 e 9. 7 e 9. A 9, 7 e 9. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14. Processos 48.500.004.34.2025.7. Autorização para Sertão Brasil Energia Solar LTDA, Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Elétrica Sertão Solar Barreiras 7 e outras. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 15. Processos 48.500.003. 2.3.27.2020.29. Autorização para Statcraft Energias Renováveis S.A. Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Sol de Brotas 1. Diretor Elvio. Item 16. Processos 48.500.003.26.2020.8.4. Autorização para Statcraft Energias Renováveis S.A. Implantar e Explorar, A Centrais Geradoras Fotovoltaicas Sol de Brotas 2. Diretor Agnes. Item 17. Processos 48.500.00.12.9.3.2017.9.4.12.9.4.207.39. E 12.95.2017.8.3. Autorização para as Empresas Central Fotovoltaica Alvorada 1, LTDA, Central Fotovoltaica Alvorada 2, LTDA, e Central Fotovoltaica Alvorada 3, LTDA, Implantarem e Explorarem, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Alvorada 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 18. Processos 48.500.00.28.64.22.75 e outros. Autorização para Nova Lapa Energia Solar S.P.L.T.D.A. Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Por do Sol 1 a 4. Diretor Elvio. Item 19. Processos 48.500.00.19.58.2020.65 e outros. Autorização para a Central Geradora Fotovoltaica Bahia Sol LTDA, Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Bahia Sol 1 a 5. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 20. Processos 48.500.00.16.26.2022.42.42 e outros. Autorização para Fótons de São Mauro Energias Renováveis S.A. Implantar e Explorar, As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Fotos de São Mauro 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 21. Processos 48.500.00.19.2022.21.38 e outros. Autorização para a Empresas Megasolars. Autorização para a Empresas Megasolar, SPL, TDA e outras. Implantar e Explorarem as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Megasolar e outras. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 22. Processos 48.500.00.48.85.2022.25 e outros. Autorização para a Empresa Parque Solar, Palmeira 1, LVDA e outras. Implantar e Explorarem as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Palmeira, perdão. Então, só sorteio. Diretor Ricardo. Item 23. Processos 48.500.00.34.67.2021.30 e 34.68.2021.84. Alteração de Características Técnicas das Usinas Termoelétricas UTX Amajari e UTX Pacaraíma. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Item 24. Processos 48.500.00.62.79.2001.58. A revogação da autorização para implantar e explorar a pequena central hidrelétrica faxinal dos Guedes. Autogada a hidrelétrica Rossi LTDA. Diretor Ricardo. Item 25. Processos 48.500.00.14.54.2019.10. Transferência da autorização da central geradora termoelétrica Uberaba 2, atualmente detida pela usina Uberaba SA, em favor da Uberaba Energia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 26. Processos 48.500.00.04.39.2020.80 e outros. Transferência das autorizações da central geradoras fotovoltaicas Sertão Solar Barreiras 15, 16 e outros. Atualmente detida pela Sertão Brasil Energia Solar, Eireli, em favor das empresas Sertão Solar Barreiras 15 SA, Sertão Solar Barreiras 16 SA, Sertão Solar Barreiras 17 SA, Sertão Solar Barreiras 18 SA, Sertão Solar Barreiras 19 SA, Sertão Solar Barreiras 20 SA e Sertão Solar Barreiras 21 SA, respectivamente. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 27. Processos 48.500.00.01.79.2023.95. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Neo Energia Transmissora 11 SPSA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Paraíso 2 e estrada de acesso. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Item 28. Processos 48.500.00.06.16.2023.71. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da RGE Sul Distributor de Energia, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Boa Vista do Buricá. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29. Processos 48.500.00.08.47.2023.84. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passada da linha de distribuição UFV Talboté. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 30. Processos 48.500.00.09.35.2023.86. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ENEL Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição complexo industrial do PCEM, zona de processamento de exportação. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 31. Processos 48.500.00.09.48.2023.55. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ENEL Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição, zona de processamento de exportação, PCEM. Diretor Elvio. Item 32. Processos 48.500.00.8176.2022.19. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Mossoró 4, MAISA. Diretor Ricardo. Item 33. Processos 48.500.00.107.2022.19.2023. Item 33. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Mossoró 4, MAISA. Diretor Ricardo. Mineração. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 35. Processos 48.500.00.6244.2022.13. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 12.681.2022, que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da EDN Energias Renováveis LTA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão EDN Barreiras, Barreiras 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 38. UFV Panati. UFV Panati. Subestação Panabuiu. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 39. Item 39. Processo 48.500.0019.69.2017.2017.40. Outro. Item 39.000.0019. Terminando a Declaração de Utilidade Pública para fins de servidão administrativa, em favor da Mantiqueira Transmissora de NGSA, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão, que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Mesquita Vespasiano II, na subestação Itabira V. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 40. Processo 48.500.003.99.2023.19 e outros. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente às melhorias e instalações de transmissão sob responsabilidade da CEMIG geração e transmissão S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O processo. Item 41. O processo 48.500.005296.2022.64 será distribuído à diretora relatora sorteada anteriormente, diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 18. O item 41 é o requerimento administrativo protocolado pela Laticínio Mendonça Guimarões LTDA em faixa do despacho 230.2023, que não conheceu por intempestivo do recurso administrativo interposto pela requerente em faixa do despacho 2569.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA. Esse aí, então, foi para a diretora Agnes. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 8ª sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.